Amor Também escreve amargura que vive me adormentar Quatro letras, quatro frases são tristes na minha vida Por sua causa querida que não teve piedade Com o emito me escreveste só palavras de maldade Dizendo que o nosso amor morreu para a eternidade Do nosso amor ter morrido foi um golpe mais tirano Que na vida vou passando dando suspiros em vão Com a escreve orgulhosa, o mulher sem coração Me escreveu frase horrorosa, me fazendo humilhação Hoje triste me recordo desse amor que perdi E a dor que já sofri no meu pobre coração R escreve recordando, que doce recordação Também escreve relembrando, porque sofro com razão E a dor que já sofri no meu pobre coração E aí E aí E aí